Na adolescência, Brian enfrentou desafios para ter acesso à internet. Sem celular e computador em casa, precisou da ajuda de um projeto social para se conectar com o mundo digital. Me trouxe cidadania mesmo, porque é isso, sem celular a gente acaba sendo meio que um cidadão fantasma, né? A gente não tem conta no banco, a gente não tem documento digital, querendo ou não, é muito valioso. Hoje, aos 19 anos, ele se tornou voluntário na ONG e atua como produtor cultural. Agora, conectado, ele auxilia crianças e jovens que, como ele no passado, não têm acesso à rede. Não basta só disponibilizar o acesso, eu tento sempre trazer informação para as crianças para elas saberem quais as oportunidades e os perigos de ter internet. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil aponta que 84% dos brasileiros com mais de 10 anos são usuários da internet. Mas os dados apontam que o acesso não é igualitário. Apenas 22% desse grupo possui conexão de qualidade para trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais. Será que as pessoas têm os recursos financeiros necessários para ter os dispositivos e a conexão adequada às necessidades que elas têm? A gente fala de acesso a dispositivos, porque a gente sabe que o celular foi superimportante para democratizar o acesso, mas que o tipo de uso que ele permite é diferente do que aquele que as pessoas fazem quando usam computador, né? Estar offline em um mundo hiperconectado pode deixar de fora da vida de muitos jovens a possibilidade de fazer escolhas para o futuro. Seja pela falta de acesso à educação, há melhores oportunidades de emprego. Você não consegue acessar boas informações políticas ou de educação, você não consegue acessar boas situações de lazer, né? Porque mesmo que a pessoa, às vezes, ah, ela não consegue ir até um teatro, ela não consegue ir até um cinema por uma questão de renda, com a internet a gente conseguiria democratizar isso, disponibilizar isso para todas as pessoas. Dificuldades essas que são potencializadas a depender da localidade da população. É o caso das periferias e zonas rurais, áreas que muitas vezes não são atendidas por provedores de internet. A gente sabe que ainda há problemas de infraestrutura em regiões mais remotas, áreas distantes. Já tem políticas sendo endereçadas nesse sentido, você tem que fazer investimentos mais localizados, talvez contar com a ajuda de pequenos provedores, que são eles que chegam na ponta em localidades mais distantes, mas isso também já está sendo endereçado. Para o produtor cultural, o acesso à internet para todos não é o suficiente. A conexão precisa vir junto com a informação. A gente tem que trazer informação principalmente para o público mais velho. As pessoas mais idosas, os mais velhos, eles são os que mais caem em golpe na internet. E na maioria das vezes, são pessoas aposentadas, são pessoas da periferia mesmo que entram em dívidas avassaladoras e nunca conseguem quitar essas dívidas. Isso quer dizer pensar em uma conectividade digital significativa. Para a coordenadora do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, é preciso proporcionar uma experiência online segura e produtiva, a um custo acessível. Se a gente pensar o cenário de 15 anos atrás, em 2008, só um terço dos brasileiros eram usuários de internet, só um terço. E desse um terço, só metade deles usavam a internet todo dia. Hoje a gente tem 83, 84% de usuários de internet no Brasil e todos eles, quase 95% deles, usam a internet todo dia. Então, é uma revolução, a gente está vivendo um outro mundo mesmo. Mas esse mundo tem que ser para todos, com condições adequadas para essa conectividade. Legenda Adriana Zanotto